São 11 horas e 47 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente dá notícia da capital e do interior. A gente vai lá para Manacapuru, onde funcionários da prefeitura do município reclamam atraso de salário. Eles não estão recebendo e a gente mandou logo cedo numa equipe de reportagem, o Fred Rocha, que vai falar conosco pelo telefone, porque eles estão fazendo manifestações nas ruas de Manacapuru por causa do atraso de salário. Ninguém merece, né? Fred Rocha está na linha, a gente tem fotos. Enquanto o Fred conversa com a gente, a gente vai colocando algumas fotos que o Fred já apurou lá e já está enviando para a gente. Olha aí, prefeito Tororó, aí começa a manifestação de fora. Fred Rocha está na linha conosco. Fred? Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Fred. As manifestações começaram de manhã aqui nas ruas do município, na verdade eram duas manifestações, uma contra e a favor do prefeito. A favor da carreata, porque o prefeito busca a reeleição, inclusive os manifestantes contrários disseram até que ele organizou essa manifestação para tentar pontuar esse protesto que já estava previsto desses servidores da saúde, que segundo eles estão há quatro meses sem receber os salários. São médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, enfim, eles saíram às ruas para reivindicar esta situação. Nós fomos atrás do prefeito para que ele respondesse a essas situações, mas fomos informados que ele foi cumprir a agenda na zona rural aqui do município. Conseguimos, no entanto, falar com a secretária de saúde daqui do município, que disse o seguinte, a arrecadação do município caiu em 90%, por isso o município não tem conseguido quitar esses salários desses servidores. Inclusive, a prefeitura tem priorizado a questão de medicamentos, a questão das situações básicas que são necessárias dentro de uma unidade hospitalar. Mas os próprios servidores que estão por hora de atrasar também reclamam de descaso, como falta de remédios. São muitas situações que estão sendo colocadas que, na verdade, inclusive, isso já foi parar no Ministério Público, porque os servidores fizeram a denúncia. O Ministério Público já pediu esclarecimentos da prefeitura em relação a esse atraso de salários por duas vezes e a prefeitura não respondeu. Agora, o prefeito tem mais dez dias para esclarecer esta situação e caso, mais uma vez, a prefeitura se censir diante desta situação, o MP, vai instaurar um inquérito civil contra a prefeitura. O fato é que hoje pela manhã a situação foi bem tumultuada aqui no município, porque, de fato, a prefeitura diz que são apenas três meses de salários atrasados. E esses servidores dizem que estão há quatro meses. Há também a questão de uma cooperativa, que, segundo esses servidores, essa cooperativa foi criada e quem se opusesse a fazer parte desta cooperativa estava fora do trabalho, estaria demitido. Então, eles tinham que fazer parte dessa cooperativa para continuar trabalhando e eles dizem que essa cooperativa é um caixa dois, porque só contribui-se, mas não se vê ela fazendo alguma coisa em benefício desses servidores. Então, toda essa situação está sendo agora verificada pelo Ministério Público e a situação da saúde aqui, segundo também muitos populares, está bastante prejudicada. Agora, Fred, eu vou logo te pedir de antemão que você investigue essa acusação, porque se a gente estiver falando de funcionário público, estatutário, aquele funcionário que foi aprovado em concurso público na prefeitura de Manacapuru, essa questão da demissão não procede, porque ninguém pode ser demitido sem um processo administrativo e sem ter cometido uma infração que leve à demissão. Então, é importante que você converse com as pessoas aí para saber realmente até onde vai. Agora, se a gente está falando de contratação temporária, que é aquele contrato que tem lá prazo para início e prazo para final, também é uma situação que realmente pode acontecer, mas essa contratação temporária tem uma vigência contratual. Se essa vigência contratual for descumprida, aí também configura um ilícito administrativo que tem que ser apurado com o Ministério Público. Então, Fred, você conseguiu saber aí que horas o prefeito retorna, se ele vai voltar aí para o município ou se ele vai continuar na zona rural durante todo o dia? Olha, segundo nós fomos informados lá na prefeitura, que ele iria retornar da zona rural depois do meio-dia, né? No entanto, nós já saímos da sede da prefeitura e aí nós fomos rodar a cidade em busca de mais informações em relação a este caso. É a informação inicial que nós temos. Em relação a essa questão da contratação do pessoal, segundo a Secretaria de Saúde daqui do município, foi aberta uma licitação e aí essa cooperativa ganhou. Então, todos os funcionários da saúde daqui do município foram contratados por essa cooperativa, inclusive a Folha, tudo está com essa cooperativa. E aí os servidores, eles criticam bastante isso porque, como já foi dito aqui, né? Porque eles têm feito denúncias de que estão sendo coagidos a participar disso e eles não contactuam porque dizem que é um caixa dois. Enfim, como você falou, é uma situação que precisa ser explicada. Nós gostaríamos justamente de ter falado com o prefeito para ele explicar essa situação. A secretária acabou explicando alguma coisa, mas o prefeito, que é o principal, e aí a gente não conseguiu falar com ele. Enfim, agora a situação está assim. Desse jeito, o Ministério Público é que tomou a frente do caso, por enquanto, com aquelas marcas. Fred Rocha, muito obrigada pela participação. Trouxe muitas informações, mas eu vou deixar uma pergunta para você trazer no seu VT. Quando você trouxer aí a matéria completa, que vai ao ar, às 6h15 do nosso Jornal em Tempo, que eu quero que você saia e pergunte aí quantos funcionários públicos estão nessa situação. Porque cada um desses funcionários tem uma família inteira que depende deles e a gente precisa saber dessa informação. Tá bom, Fred? Muito obrigada, viu? Tudo bem. Muito bom dia a você e bom dia a todos. São 11h53min, você viu aí essa manifestação que está acontecendo lá em Manacapuru e a gente vai trazer outras notícias sobre esse movimento às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. Você fica ligado na nossa programação. A gente vai mudando de assunto, você que tem do outro lado, são 11h53min. Gente, olha só. Ontem à tarde, por pouco, o incêndio não acabou numa verdadeira tragédia. Inclusive, a gente mencionou aqui no início do programa, nos nossos destaques, e isso precisa ser discutido junto com a, não sei, o Conselho de Tutelar, saber quem é o veículo, junto com a mãe, quais foram as ocorrências disso, porque o fato é que uma criança de 4 anos estava sozinha em casa quando o incêndio começou. E ainda bem que o pior não aconteceu. É destaque que a gente traz agora aqui na tela. O princípio de incêndio foi nesta casa de madeira, no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, zona leste de Manaus. A casa é de uma situação insalubre, né? Ninguém sabe a origem de como aconteceu o fogo, ninguém sabe se foi um sistema elétrico, não se sabe. O que se sabe é que aconteceu que nós chegamos aqui na ocorrência, a criança já tinha sido resgatada. Aqui moravam apenas uma mulher e o filho de 4 anos que estava sozinho. O fogo teria iniciado depois do menino acender o isqueiro em cima da cama. As chamas se alastraram rápido. Clay Newton, que mora ao lado, foi quem ajudou a apagar as chamas e a tirar a criança da casa. Ele se feriu nas mãos. Estava sozinho dentro da casa, eu retirei ele, aí eu fui puxar o colchão, na hora que eu peguei no colchão ele é de mola, aí eu puxei e queimou meus dois dedos, que tem uns buracos aqui nos dedos, só que eu não estava sentindo que eu estava jogando água. Depois que eu apagou o fogo, eu vim sentir a queimadura nas mãos. O caso foi registrado no 27º DIP. A mãe não quis falar sobre o assunto. A mãe não quis falar sobre o assunto. Independente da mãe trabalhar, independente da mãe ter qualquer tipo de ocupação, não sei o que a mãe foi fazer, deixar uma criança de 4 anos dentro de casa. A gente viu lá que tem ventilador, eu tenho um sobrinho que tem dois, vai fazer dois, e já sabe ligar e desligar o ventilador. A gente trouxe esse ano um incêndio que, por causa de um ventilador, uma criança de um ano e pouco morreu queimada. A gente não pode fechar os olhos para essa responsabilidade. Eu não sei quais são as circunstâncias que fez a mãe deixar uma criança de 4 anos em casa. Mas, qualquer que seja essas circunstâncias, a gente precisa dizer o seguinte, tem mãe que anda encangada com os filhos para cima e para baixo. Tem mãe que vai bem ali na taberna, pega o filho, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que eu não vou deixar o menino sozinho em casa, porque menino sozinho em casa é treloso. Vejam vocês o que trouxe a Priscila Gama na reportagem. O menino pegou um isqueiro para brincar. Gente, um isqueiro. É óbvio que ele vai tocar fogo em alguma coisa. É claro que ele vai fazer isso. Ou vocês acham que uma criança de 4 anos tem condições de pegar um isqueiro, acender um isqueiro e dizer, eu vou apagar porque eu vou acabar me queimando. Não vai acontecer isso. Então a gente precisa estar atento com relação a toda essa situação de cuidar de criança. Porque criança cega, criança mexe em tudo, criança enfia tanto o dedo na tomada que a gente teve que mudar que toda a operacionalização de tomadas no exterior e no Brasil foram mudadas. Foi mudada a operacionalização. Hoje em dia a tomada é de 3 pontos e com um buraquinho bem pequenininho que não tem como uma criança enfiar o dedo ali. Agora, pode pegar um grampo e enfiar na tomada? Pode. Pode pegar um grampo e enfiar na tomada. Quem é que tem que cuidar disso? Quem é que tem que evitar que objetos que causem risco à criança fiquem longe delas? O adulto que está tomando conta dessas crianças. A gente não pode conceber uma mãe deixar um menino de 4 anos em casa. Mesmo que ele estivesse dormindo, ele acorda. E ele acorda justamente quando a mãe sai. Ele acorda justamente quando não tem ninguém em casa. Olha a tragédia, minha gente, que podia ter acontecido. Claro que esse fato vai ser investigado e a gente vai acompanhar essa investigação justamente para saber o que foi que levou uma mãe a deixar uma criança de 4 anos sozinha em casa. E o pobre do vizinho, para salvar a criança, olha aí o que aconteceu. Ficou ainda com a mão queimada. Né? Porque ele vai pensar, não, vamos esperar o bombeiro chegar? Ele vai pensar isso? Não. Não vai pensar. Então a gente precisa ter esse cuidado. Criança cega e criança não pode ficar sozinha em casa porque a criança vai fazer besteira e vai causar risco à sua própria integridade. São 11 horas e 58 minutos. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, vamos lá, gente, mudar de assunto. Vamos trazer informações para você que tem do outro lado. Dica, dica como sempre que eu trago para você e você fica esperto porque é dica da Divicô. Vem aqui comigo, vem. Aí você faz dieta, faz dieta, não consegue emagrecer, eu tenho uma solução para você. Não tem milagre para ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha aí esse depoimento. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomax para mim foi um achado. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, gente. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E a gente já volta dizendo que vai para a propaganda eleitoral com fotos da internet. Tchau. E aí